Hoje no Sofá Azul, eu tenho duas convidadas super especiais. Gente, a Lu não está conosco por motivos pessoais, mas ela está super bem representada pela Sandra Radim, que já é conhecida, não é Sandra? Já esteve aqui conosco no programa, uma querida, ninguém melhor para substituir a Lu, né? Obrigada. E eu estou com a Cíntia da Lavalle. Cíntia, vamos falar um pouquinho de ti, né? A Cíntia é escritora, é biógrafa, tá? Ela lançou na Feira do Livro seu segundo livro, que é o Donas de Si, que são contos sobre o universo feminino. E tu ajuda também pessoas a escreverem os seus livros para deixarem os seus legados para o mundo, não é? Isso, exatamente. Então, nos conta um pouquinho, Cíntia, do teu trabalho, desse lançamento aqui, ó. Eu ganhei dois livros da Cíntia. Ó, adoro os livros que eu ganho, porque eu leio todos. Verbo Feminino, que tem a participação da Sandra, também tem a participação da Cíntia. E da Lu. E outras mulheres também. Nos fala um pouquinho do teu trabalho, Cíntia. Claro. Eu sou ghostwriter, né? E biógrafa. Como é o trabalho do ghostwriter, é ajudar as pessoas a colocarem aquele conteúdo, toda a história de vida. Tanto biografias, autobiografias, né? Livros técnicos, em formato de livro. Então, é isso que eu ajudo as pessoas. Do trabalho para empresas também, né? Não, sim, para empresas com biografias empresariais. Isso, exatamente. Que bacana, não é? É muito bacana. Pois é, e como é que na história do livro solo, tu começasse fazendo para outras pessoas? Não, eu comecei escrevendo os meus artigos no LinkedIn, que eu tenho perfil no LinkedIn, e comecei a gostar. Aí eu fiz o curso, aí encontrei as gurias, né? A Lu e a Sandra. E aí, no curso de escritores, eu comecei a me enxergar como escritora. Aí eu, não, é isso que eu quero fazer, eu quero escrever os meus livros, né? E aí, a partir daí, eu comecei a ter uma demanda para livros para as outras pessoas. Então, foi meio que junto, assim, esses dois trabalhos, né? E aí, eu comecei a escrever, para mim, eu escrevi um livro com essas crônicas do dia a dia de um escritor iniciante, que é o primeiro livro, existe vida antes do primeiro livro. E depois, esse do universo feminino. Quando eu comecei a escrever contos, eu vi que eu tinha muita coisa desse universo, da mulher para falar, e para gritar, e para... Pois é, vocês têm um comum isso. Sim, sim. Eu acho que hoje, a grande maioria das escritoras, as mulheres, que se propõe a escrever, a narrativa delas é toda voltada para o feminino. Para essa temática, por assuntos que ainda ferem a mulher, que ainda trazem angústia, geram desconforto. Então, eu acho que esse é o grande papel da escritora hoje. Claro. Para a sociedade e para as relações que virão ainda. E a gente nem se identificar, não é? Muito, é muito importante isso. A gente se enxergar na outra mulher, não é? Claro. Na outra escritora. É isso. Como fortalece, não é, Juliana? Eu acho que é o que mais fortalece, não é? É muito importante enxergar que tem pessoas que também sentem da mesma forma que tu, não é? Que sentem ou emprestam a voz para gritar por aquelas que não se sentem capazes, não é? Claro. Porque tem muitas mulheres oprimidas que não têm essa força de fazer a sua voz chegar aos outros, não é? Então, daí esse nosso papel como escritoras é ajudar. E complementando a Sandra, tem muitas mulheres que não sabem o que elas estão vivendo. Tem muitas realidades. Não tem consciência. E enxergando no outro, enxergando no livro de outra e no relato de outras mulheres, elas falam, ah, eu também passo por isso. Então, ah, isso é grave, isso é uma coisa ruim. Uma perguntinha. Vocês trazem as experiências pessoais ou se inspiram com a experiência de pessoas que estão na volta de vocês? Para mim é o seguinte, assim, o escritor tem uma coisa que é nato nele, né? Nós temos, e eu acho que a mulher tem mais ainda do que o homem, que é a curiosidade. Sim. É ter a visão periférica. Conseguir olhar e ouvir o todo que está à sua volta. Então, isso vai fazendo parte do nosso cotidiano. Então, quando a gente senta para escrever, seja uma crônica, um conto ou um romance, essas coisas estão internalizadas em nós, né? De alguma forma, elas fizeram sentido para a gente, elas engataram em nós. Sim, não necessariamente. Não necessariamente. É uma auto-ficção. É, no meu caso, é um pouco autobiográfico, sim. Eu acredito que todo livro seja um pouco, né? Porque é uma junção de várias pessoas que a gente se inspira. Por exemplo, eu. São mulheres que vivem em mim, são antepassadas minhas. São gerações antigas que viveram e a gente não sabia o porquê que elas estão vivendo aquela realidade. Então, muita coisa a gente traz, histórias das nossas mães. Histórias que a gente vai ouvindo da família, então... E as mulheres que estão escrevendo hoje também. Então, tudo isso a gente vai pegando, né? Que bom que a gente tem a liberdade para poder colocar isso no papel, não é? E poder passar isso para outras pessoas. Olha, gente, eu tenho tanta coisa para perguntar para elas. Uma pena que o nosso tempo é curtinho, mas eu prometo para vocês que elas vão estar aqui na semana que vem. Guria, semana que vem vocês têm que estar aqui para a gente continuar esse assunto. Então, você está super obrigada pela presença. Obrigada. Amei. E assim, olha aqui, gente. Vamos pegar também o sofá azul da lua aqui. Olha aqui, tudo isso aqui faz a gente crescer. Então, fica aqui a indicação de todas essas leituras. Vocês têm aqui no GC, o contato das meninas, até para entrar também nas redes sociais delas e poder acompanhar o trabalho de vocês, né? Então, obrigada. Obrigada, Gurias. Obrigada.